Olá, meu nome é Lissandra, eu sou farmacêutica, especialista em cosmetologia, nutrição automolecular e homeopatia. Voltei de um congresso agora, com muitas novidades, então, paulatinamente, eu vou contar pra vocês todas as novidades, mas hoje, como eu prometi lá no Instagram, eu vou falar sobre libido. Só não esqueçam, se vocês gostarem, de dar um like aqui pra mim, tá? Mas, então, eu vou falar sobre libido. Com o passar da idade, homens e mulheres acabam tendo a perda de libido e a mulher, principalmente, estudos mostram que, principalmente, as mulheres perdem a libido. Tem um medicamento no mercado, que é uma planta, e que essa planta é padronizada num princípio ativo, que é a substância que faz o efeito, tá? Esse princípio ativo chama-se protodiocina. Olha, gente, é um nome difícil, protodiocina. Essa substância está nessa planta e é essa substância, protodiocina, que tem toda a ação pra libido. Vejam só, é um produto natural. Muita gente me pergunta, assim, ah, mas isso aí é um hormônio? Eu tô tomando um hormônio. Não, você não tá tomando um hormônio. Você tá tomando uma planta, uma erva medicinal, cuja composição tem protodiocina, entendeu? Então, assim, isso não é hormônio. Isso vai fazer você produzir o seu próprio hormônio da melhor forma possível e sem nenhum efeito colateral. Então, o que que vai acontecer? Com o passar da idade, pra variar, homens e mulheres têm queda dos hormônios. E o que que acontece? Que cai a testosterona. Aí tem mulher que vai falar assim, mas eu não sou homem, eu não quero testosterona. Mas saiba você, mulher, que o que dá desejo sexual e a libido é a testosterona. Então, a mulher tem 10 vezes, aproximadamente 10 vezes menos testo do que um homem. E quando você vai ficando mais velha, vai caindo mais ainda. Então, vocês imaginam um problema. E o que que vai acontecer? Tomando essa erva, você vai aumentar os níveis da sua testosterona e mais uma coisa vai acontecer. Esse produto, ele estimula uma enzima a converter a testosterona em DI de testosterona, que é a forma ativa da testosterona. Então, ela vai funcionar melhor ainda. Então, esse produto é indicado pra quem? Homens e mulheres que já sentem uma falta de libido, uma falta de desejo sexual. E também, esse produto, ele automaticamente vai aliviar os sintomas da menopausa. Que são aquele desânimo, aqueles calores, aqueles mal-estares que a mulher tem, ele também vai ajudar. E também aquela depressão, aquela tristeza, tudo o que é comum dá falta de um hormônio testosterona. Então, caso você tenha interesse, a gente pode esclarecer mais dúvidas. Eu queria só deixar bem claro pra vocês que o importante, quando você fala sobre uma erva medicinal, é saber se ela tem o teor ativo compatível ao efeito. Porque muita gente, ah, tal coisa é bom, eu vou lá no vizinho pegar no quintal do vizinho. Não é assim que funciona. Existem graus de ativos em cada planta. Depende da região onde ela é plantada, a parte da planta coletada, você pode ter maior ou menor ação. Então, o que eu falo? Essa planta, agora eu vou contar o nome da planta. Essa planta, gente, é o Tríbulus terrestris. Aí vocês vão falar, ah, é o Tríbulus? Já conheço há 20 milhões de anos atrás. Não, não é o Tríbulus simplesmente o Tríbulus. É o Tríbulus com padronização nesse princípio ativo que eu falei pra vocês. Se não for o Tríbulus padronizado com esse ativo, que é a protodiocina, não adianta. E outra coisa, gente. Gente, eu esqueci. Gente, sabe o que falta falar? Eu tinha esquecido, eu tenho que tomar Neurozen. Olha, sabe o que eu esqueci? Eu esqueci de falar o nome comercial desse produto que é lançamento do congresso. Ele chama ProUp. Então, esse Tríbulus terrestris que é bom, que é padronizado em protodiocina, ele tem o nome comercial, que é o ProUp. É um lançamento do congresso, que é o maior congresso, é o congresso mundial magistral. E foi lançamento nesse congresso. Por hoje é só. Qualquer dúvida, estou às ordens. Vocês me perguntam aí no meu canal. E, por favor, se você gostou, dá um like aqui pra mim. Tá bom? Obrigada e até a próxima!